Ô, ô, olá! Que são mais... Hoje é dia da gente falar sobre construções que deram muito errado pelo mundo. Vamos falar de cinco construções específicas aqui. Que realmente mostram como tem engenheiro e arquiteto. Não sei de quem é a culpa direito, nunca sei de quem é a culpa. Mas como tem o pessoal que faz as obras erradas por aí. Tá comigo? Se inscreve no canal. Clique aqui embaixo e inscreva-se. Confere se o YouTube não tirou sua inscrição. Se tirou, você já se inscreve de novo. Já deixa seu like no vídeo pra não deixar pro final do vídeo. Vamos começar, porque no número 5 a gente tem o prédio que canta. Ué? É um prédio que canta. O prédio, ele canta. Eu não tô de sacanagem, não. Só que não é de propósito. Olha só o que aconteceu. Cês sabem que, tipo, prédios, estádios, pontes, eles se mexem, né? Eles não ficam completamente parados. Tanto que, por exemplo, tem dia que você tá na ponte Rio Niterói, você vê que a ponte tá balançando, tá subindo e descendo assim. Maracanã, quando tá lotado, tu não sente Maracanã vibrar, tremer? Então. Isso acontece porque os materiais, eles têm que se adaptar ao calor, ao frio, às pessoas pulando em cima, entendeu? Tem que se adaptar. E aí, o cara que fez esse edifício aqui, ele não pensou muito, não. Se chama Beathen Tower. Fica em Manchester, lá na Inglaterra. Você vê que não é só brasileiro que faz cagada, você tem cagões no mundo inteiro. E é o seguinte, ele construiu esse prédio aqui, esse edifício. E na parte superior do edifício, ele colocou aquelas hastes lá, aquelas estruturas de metal e vidro. Só que aquelas estruturas, combinadas com a arquitetura do prédio, é bizarro o efeito que acontece. O vento passa pelo prédio e transforma o prédio inteiro num enorme instrumento musical. Que faz um barulho que parece que são as trombetas do inferno tocando pro apocalipse. Eu não tô zoando. É muito bizarro essas estruturas aqui, ó, em cima. Ele não calculou isso. Os moradores em volta dessa torre, eles estão desesperados, as pessoas se mudam. Porque o barulho é horrível. Então, não tem o que fazer. O próprio arquiteto, o cara que construiu ele, falou, não tem solução, não sei o que fazer. Faz o quê? Vai derrubar o prédio inteiro, o que que faz? Então, vocês vão ouvir agora. Quer dizer, eu não sei se vocês vão ouvir ou não. Pelo seguinte, eu vou botar aqui. Se não aparecer no vídeo, foi porque a gente perdeu a monetização, teve que cortar. Aí, eu vou deixar o link na descrição pra você ver o vídeo do prédio cantando. Será que ele canta a música da Copa? Não, aí também seria tortura demais. Ele não chega a tanto. Mas ele canta uma... Olha só, melodia quase tão ruim quanto a música da Copa. Olha só o barulho que o prédio faz. Isso é um prédio do lado, você tá vendo que é a pessoa que é o morador do lado. Vamo lá. Não parece que é satanás anunciando... Tô chegando! É o arrebatamento. É o arrebatamento total, cara. Eu ia me cagar de medo. E tu reclamando quando tem uma fresta na tua janela que o vento passa e faz aquele... Que parece filme de terror. Imagina tu ter que conviver com esse barulho. É o dia todo, será? É o dia todo, sempre que tá ventando. Cara, que desesperador, cara. O cara que construiu isso tinha que ganhar uma medalha. Medalha de desonra ao mérito. Não fez nenhum sentido. Mas lá onde eu moro também tem um prédio quicando. Tiro, né? Não, é a igreja. Ah, ah, tu tá... Ah, tu não... Oi, eu tenho três igrejas do lado da minha casa. Nunca consigo ficar em silêncio. Eu sei como é que é, cara. Eu também morava... Tinha duas igrejas próximas, cara. Putz grilo. Todo respeito às igrejas. Mas aquele sino, mano, aquele sino... A tua igreja evangélica? Não, no meu caso era católica, cara. Era o sino, cara. Que tinha que badalar. Tô pra quê? Meu Deus, estamos em 2019. As pessoas têm relógio. Não precisa mais avisar. Deus. Mas tudo bem. Próximo! Número 4 aqui. Imagina tu comprar um apartamento na beira da água, assim. Aqueles apartamentos caros. Com uma vista bonita, uma varanda bonita. Apagou, assim, um rim naquele apartamento. E aí, de repente, o governo decide construir uma ponte na tua varanda. Vocês vão ver aqui. Olha só o que que o governo fez, gente. Isso aqui é em Mallorca. Lá numa ilha, né? Que tem na Espanha. As pessoas tinham esses apartamentos aqui, ó, na beira do canal. E o governo decidiu construir uma ponte que passava a centímetros da janela das pessoas. Ao ponto de ficar assim, a varanda da pessoa. Meu Deus! Que bacana, né? Não é legal? Não é legal? Olha só. E o carro passa ali, tá? É tipo... Carros passando, olha só. Que isso! Olha que bacana, gente. A gente pensa que só tem gente incompetente, político, imbecil no Brasil. Mas não é não. Na Espanha também tem, cara. Os moradores entraram na justiça e ganharam. E aí, o governo lá de Mallorca, eles gastaram 1 milhão e 200 mil euros pra levantar essa ponte. E apenas, sete anos depois, gastaram mais 1 milhão de euros para derrubá-la. Ahhhh! Bacana. Mano! Mesmo sete anos é muito tempo pra ficar com uma ponte do lado da tua varanda, hein? Putzgrilo. Mas conseguiram vencer na justiça e o governo foi obrigado a remover a ponte. Ai, Deus. Tem que inspirar o pessoal lá de São Paulo, né? Com o Minhocão lá. Pô, tem isso, cara? Lá? Ele passa na casa das pessoas? Tu não conhece o Minhocão? Eu não conheço não, Caio. Muito bom, né? Tu não conhece o Minhocão, cara? É muito difícil responder essa pergunta, cara. Meu Deus. Grande Minhocão. O Minhocão. Se quiser, depois eu mostro. Não, tá tranquilo. Tá de boa. Quem quer ver o Minhocão, Cláss? Pessoal de São Paulo aí que conhece o Minhocão, pode deixar nos comentários aí o que que... O que que acontece. É, o que que aconteceu com o Minhocão. Próximo caso! Número 3. O prédio que foi dormir. Esse aqui aconteceu em Xangai. Um prédio de 13 andares decidiu dar uma descansada. Porque ele tava com sono. Boa! Aí ele deitou, olha aí. Ele deu uma deitada. É normal, gente. Às vezes você não tá cansado, você não cai e dorme. O prédio tava cansado e foi dormir, olha lá. Olha ali. Cara, é muito bom que são todos os prédios iguaizinhos, só esse que tá deitado. Ninguém morreu, tá? O caso aconteceu lá em Xangai e foi o seguinte. O cara que construiu, eles depois foram fazer um estacionamento do lado desse prédio, desse edifício. Começaram a escavar a terra lá. Cavar, cavar, cavar. Tirar o solo. Começaram a tirar o solo de um lado, começaram a deixar a terra desnivelada, o solo desnivelado. Aí eles, não satisfeitos, pegaram aquele solo e moveram pro outro lado. O que gerou uma pressão do solo em cima da estrutura do edifício. E fez o rompimento interno aqui embaixo e invadiu... Esse rio invadiu a água, invadiu a terra, criando uma lama embaixo do edifício. Conclusão, o edifício foi... Hum... Que cagada. Que cagada, gente. Que cagada. Olha só o que que aconteceu. Pensa na grana que se perde quando esse tipo de coisa acontece. Tenta imaginar a grana. Olha aqui, aqui tem as instruções do que aconteceu. Lê aí. Que há mais ou menos duas pessoas entraram numa quitanda. Tem um 3 mil aqui. Do nada tem um 3 mil ali, ó. Não dá pra entender a China, né? Foi o Super Mariano falando, I love you 3000. Isso, é ele mesmo. Mas ele não conseguiu salvar. Não, não tinha como. Mas acontece, às vezes você tá no prédio, você não sabe o que vai acontecer e de repente plum. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí, cara. Será que não tem risco dos que estão perto de cair também? Aí você tá perguntando muito. Aí tem que perguntar pra Vi, que fez a pesquisa, né? Aí eu já não sei. Mas fica a pergunta aí pros engenheiros, o que acontece na faculdade? É gente que mata a aula que faz esse tipo de coisa? É gente que quer economizar dinheiro? O que que é? Eu peço aos engenheiros desse canal maravilhoso, que assistem esse canal, expliquem pra gente. Como que o cara passa por tanto tempo de faculdade, tanto tempo de preparação, tanto tempo até virar o cara que assume o projeto. E ele constrói um prédio que cai. Me expliquem, por favor. Porque o próximo é um caso sério, é um caso grave que aconteceu aqui no Brasil. Se você é velho como o Clayson, você conhece essa história do Palace 2. Lembra do Palace 2? Claro, pô. Tava apagando fogo lá. Tá... Eu tava lá no dia. Então, o Palace 2, ele foi um edifício que infelizmente teve gente que morreu nesse acidente. Mas vale a pena a gente relembrar esse caso. Muita gente acha que o prédio caiu porque usaram areia da praia pra construir. Mas isso é mito, tá? A gente fez a pesquisa, isso não é verdade. A verdade é que, realmente, a equipe de engenheiros que construiu aquele prédio conseguiu construir dos 42 pilares de sustentação. 31 estavam com a matemática errada. Os caras erraram cálculo. Cálculo! Isso é tipo ninguém liga errar o botão de gravar da câmera. É se você tem uma função, mano. Fazer conta. Aí... É como se... É sério! É como se ninguém liga e tivesse... Aperta gravar. Aí ele apertasse o olho. Foi! Tá gravando, Felipe. Tá gravando. Foi isso que os caras fizeram. Eles erraram a conta e construíram o prédio com 31 vigas de sustentação totalmente erradas. Que não conseguiam suportar o peso do prédio. Conclusão. Depois de alguns anos, né, ele foi construído lá na década de 90, por volta de 1990. Em 1998, ele já estava sob risco. Já estava com tudo já pra ser, né, interditado. Infelizmente, as pessoas ainda não tinham saído completamente. E parte dele desabou matando oito pessoas. E ele ficou assim, ó. Desabou um pedaço dele. Que é outra coisa que eu não entendo. Eu não consigo entender como é que um prédio cai um pedaço. Como é que o prédio não cai inteiro? As torres gêmeas... Caiu tudo! Não me compare um prédio com o teu cabelo, querida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, mas você é grossinho. Como é que cai um pedaço do prédio e o outro pedaço fica em pé, filha? Ué, aquele lado ali tava danificado. Não passou o creme de massagem. Conclusão. Depois, eles interditaram o prédio, né, depois que caiu esse pedaço aí. Marcaram a implosão do prédio. E, pouco antes da implosão, caiu mais um pedaço. Foi um horror, né? E, no final, eles implodiram o prédio inteiro. E ele foi derrubado. Porém, até hoje, 21 anos depois... As pessoas ainda não conseguiram receber a indenização. Isso é impressionante. Só um quarto do valor de indenização das pessoas foi pago. Três quartos nunca conseguiu ser pago. Pois é. O cara que era o dono... Tu lembra o nome do cara? Era o... Naya. Naya. Alguma coisa Naya. Sérgio Naya. Ele... Era um político, né? Que era o dono dessa empresa, dessas empreiteiras aí e tal. É... Morreu já em 2009. E as pessoas não conseguem receber. Não conseguem receber. Até que a manifestação foi feita ano passado, ó. Uma vítima, né? Que era parente ou... Ou que tinha imóvel lá, que foi derrubado. Palace 2. Quanto tempo mais ainda vamos esperar? 20 anos e a justiça ainda não conseguiu pagar as pessoas. É uma vergonha, né? Ai, o Brasil é tão precioso. É Brasil, é Brasil, é Brasil. E, por último, esse aqui é inacreditável. Esse realmente é inacreditável. Cara, esse prédio em Londres... Eu já comentei sobre ele por alto, assim, uma vez em um vídeo. Ele é um prédio que... Que ele derrete carros. What? Como assim? Pois é. Quem construiu o prédio não entendia nada de luz do sol e espelhos. O prédio virou uma lupa. É sério. A luz do sol bate no prédio e foca em alguma coisa que tá no chão. E queima. É literalmente isso. Porque os caras construíram um prédio côncavo. O prédio é côncavo. Então ele vira um espelho de luz solar transformado em lupa. Olha só. Ele é aquele ali, tá vendo? Aquele gordinho ali, tá vendo? Olha lá. Ele é todo torto. Aí a luz bate... Tem uma imagem aqui que mostra bem, ó. Aqui. A luz do sol vem, ó. Tchum! Bate nos espelhos e... Tchum! Foca e vira um foco de queimar mesmo o que tem ali embaixo. Então aconteceram relatos de carros que começaram, ó lá, a derreter. Isso! O cara estacionou num lugar que não podia, né? Não podia. Estacionou na rua. Quando foi ver, o retrovisor tava derretido. Ó lá. As pessoas fizeram experimentos. Fritaram o ovo. Botaram o ovo numa frigideira, botaram no ponto da luz do sol e fritou o ovo. Olha que maravilhoso, né, gente? Que maravilhoso. E isso em Londres, pra tu ver. Só chove, né? É, pelo menos isso, né? Não tem tanto sol, assim, pra derreter as coisas. Porém, em 2014, eles tomaram uma atitude lá. Fizeram uma obra. E parece que instalaram alguma espécie de parasol. Eu não entendi direito. A gente pesquisou, eu tentei entender, mas não entendi direito. Mas pra corrigir o problema, entendeu? Pra não refletir mais o sol. Aqui foi o momento que eles estavam corrigindo, tá vendo? Só jogou uma cortina. Pois é, né? Por que que não jogou uns lençol em cima? Isso, o filme, né? Botava uns lençol também, pô. Dava tranquilão. Conseguiram resolver o problema, mas ainda assim tá lá aquele prédio todo torto, todo errado. Que eu... Desculpa, eu acho meio feio. Prédio torto pra dentro, parece uma monstruosidade aqui no meio dos outros prédios retinhos. Eu achei meio esquisito, não gostei não. Mas tá aí, a prova de que tem gente burra construindo coisa até em Londres, cara. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like. E vai lá garantir o seu exemplar do Mundo Segundo Felipe Neto, Verdades Hilarias da Vida. O link tá aqui embaixo pra você comprar e vai assistir outro vídeo do canal. Clica aí do lado, vai lá. Vai lá assistir outro vídeo, vai logo. Vai logo assistir outro vídeo, cara. Já acabou esse aqui. Tchau.